Na cidade de São João Evangelista, um homem de 43 anos, ele foi assassinado com golpes de faca pelo enteado. É o balan geral. Tem dia que vem umas tragédias familiares assim que ninguém compreende, né? A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos feimentos. O homicídio pode estar ligado a um crime de vingança. Do enteado contra o padrasto? Vingança? Segundo a polícia militar, é o que a polícia diz. O criminoso tem 39 anos e não aceitava a forma que o padrasto tratava a mãe dele. Decidido a tirar a vida do atual marido da mãe, ele foi então tirar a satisfação e agrediu a vítima com pelo menos seis golpes no peito. A morte foi constatada pela equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O crime chocou os moradores de São João Evangelista. Não era pra menos, né? Nosso Deus! Gente do céu!